Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês 5 coisas que vocês devem fazer antes de formatar o computador. Nós vamos precisar de um HD externo ou pendrive ou algum serviço de armazenamento em nuvem. Também podemos criar uma nova unidade no HD para armazenarmos os arquivos. Vá até este computador, clique com o botão direito em Gerenciar. Vamos redimensionar a partição para criar uma nova unidade. No Windows 7 também é bem fácil, clique com o botão direito em Gerenciar e vamos criar uma nova unidade para armazenarmos os arquivos. Para cada computador será mostrado valores diferentes, dependendo do tamanho da capacidade do HD. Escolha o tamanho a ser dimensionado de acordo com a quantidade de arquivos que você tenha no computador. Gerado a nova partição, faça uma formatação para que possa ser criado a nova unidade, onde iremos armazenar os nossos arquivos. Salve todos os arquivos nesta nova unidade, pois quando estiver formatando, todos os arquivos serão apagados, menos os que estiver nesta nova unidade. Abra a nova unidade criada, crie uma pasta com o nome de sua escolha e vamos ao primeiro passo. Nesta primeira dica, nós vamos salvar favoritos dos navegadores. Você pode estar criando uma conta para fazer a sincronização de todos os dados do seu navegador. É só você criar uma conta com e-mail, fazer o login para que a sincronização fique ativa. Com isso, todos os seus dados ficaram salvos. Também dá para fazer um backup local. Em exportar favoritos, salve o arquivo. Depois em importar favoritos, restaure as informações do seu navegador. Com esse arquivo salvo, você poderá restaurar novamente as informações do seu navegador após a formatação do computador. Na nossa segunda dica, nós vamos criar uma lista de programas instalados no computador, para que possamos reinstalar após a formatação. Para isso, nós vamos estar utilizando o programa Revo, que é bem simples. Execute o programa. Clique com o botão direito. Exportar a lista. Ele tem duas formas de salvar a lista. Em HTML, para ser visualizado pelo navegador, ou em arquivo de texto. Escolha as opções de informações que irão vir na lista e confirme. E aí E aí E aí E aí E aí Na terceira dica nós vamos salvar todos os nossos arquivos pessoais Fotos, músicas, vídeos, enfim, todos os arquivos importantes Vá na unidade C, usuário, escolha a pasta com o nome do seu computador Que será diferente aqui da minha Aqui estará todos os seus arquivos Aproveite para descartar o que não será necessário E já faça uma organização dos seus arquivos Salve apenas o que é importante Selecione o que deseja salvar Copie e cole na pasta que criamos para salvar os arquivos Ou no seu HD externo ou pendrive Confirme se salvou todos os seus arquivos E vamos para a próxima dica Na quarta dica nós vamos salvar a chave do Windows Para que você possa ativar o seu Windows novamente após a formatação Para isso nós vamos precisar do programa Product Key Finder Todos os links para download vai estar na descrição do vídeo Execute o programa, salve a chave e confirme Em muitos computadores essa chave vem gravada em uma etiqueta da Microsoft Embaixo do notebook ou na lateral do gabinete Nos computadores mais novos Essa chave vem gravada na BIOS do computador É só instalar o Windows Que ele reconhecerá a chave automaticamente e fará a ativação E aí Se inscreva no canal E na quinta dica nós vamos fazer o backup dos drives Para isso nós vamos utilizar o programa DriveMax Com o DriveMax você consegue fazer o backup dos seus drives E após a formatação reinstalá-los novamente Quando você fizer a nova formatação O Windows vai instalar a grande maioria dos drives Porém alguns não serão instalados Para que você não corra o risco de ficar com algum periférico sem funcionar É importante fazer o backup dos drives E aqui atenção Após o programa concluir o backup Abra a pasta onde está o arquivo Copie e cole na pasta que criamos para salvar os arquivos Depois que você formatar o computador Instale o programa novamente Vá na parte de restauração do arquivo Encontre o arquivo e faça a restauração dos drives O programa irá instalar todos os drives novamente Você também pode estar utilizando o programa Double Driver Também é um programa muito bom para fazer o backup dos drives Sempre lembrando de salvar o arquivo Na pasta que criamos ou no seu HD externo E após a formatação Restaurar o arquivo para a reinstalação dos drives E uma dica bônus para quem assistiu o vídeo até o final É salvar as configurações de rede Caso você acesse a internet com alguma configuração específica Essa dica vai te ajudar a refazer a configuração de rede Para que você possa acessar novamente Execute o CMD como administrador Digite ipconfig Tire um print das suas configurações de rede Salve Após a formatação É só reconfigurar a rede novamente Para que possa acessar a internet Se você acessa a internet em algum local Com a configuração específica Essa dica vai te ajudar a refazer a configuração Para que você possa acessar a internet novamente Confira se todos os seus arquivos foram salvos Se está tudo certo E já pode partir para a formatação Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo E até a próxima E aí E aí Vamos lá.